Salve, salve! Meu nome é Hermes. Se você também está aí eu quero saber... Hum... 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 Isso aqui é bom, né? Olha, eu adoro! Batatinha Pringles, original. E outra coisa que eu adoro aqui também na Austrália é esse refrigerante chamado Solo. Eu adoro! Não tem coisa igual. Tem o Solo e tem o Lift, mas os dois tem o mesmo gosto. É de... Lima. Não, é de limão. É, é de lima. Porque aqui ele é amarelo, né? Hum... Então vamos começar mais um projeto Gostosex. Ou Gostosex. Já comecei a ver tudo errado porque estou comendo batatinha frita, essa que é a pior, com essa gordura saturada e tomando refrigerante. Mas eu tenho que dizer a verdade. Eu vou assumir aqui para você. Eu estou tentando me adaptar para ter uma vida mais saudável, fazer tudo de forma correta. Mas de vez em quando eu dou umas escorregadas. Principalmente quando chega sexta-feira à noite, sábado à noite, não tem jeito. Eu acabo saindo da dieta e fazendo tudo errado. Se bem que eu não sigo uma dieta para falar a verdade. Eu tento comer aquilo que eu acho que é correto. Mas às vezes... Forget it. Bom, por que eu estou aqui? Porque eu, para falar a verdade, eu estou perdendo sim esse projeto. Eu estou perdidaço em todos os sentidos. Na alimentação, na forma de fazer exercício físico, na forma de descansar, na forma de dormir. Eu estou tentando encontrar essas informações. Mas são tantas informações, fica tudo tão desencontrado que eu me perco. Eu continuo pesquisando. Eu, para falar a verdade, não estou fazendo essa série de vídeos para você me seguir e fazer a mesma coisa que eu faço. Primeiro porque eu não entendo nada de dieta, eu não entendo nada de musculação, eu não entendo nada de descanso, eu não entendo nada de porra nenhuma. Eu só entendo que eu quero melhorar o meu corpo e eu vou tentar fazer isso de uma forma legal. Tá? Agora uma coisa que eu sei que é essencial é a gente tomar suplemento alimentar. Por quê? Porque por mais que você queira ter uma alimentação correta, uma alimentação regrada, você não consegue fazer isso se você tem as atribulações do dia a dia. Se você estuda, se você trabalha, se você vai para a academia, você não consegue comer a cada três horas ou a cada duas horas e meia tudo certinho, tudo medidinho, tudo blá blá blá. Não dá. É quase impossível. A não ser que você more no meio da roça e não faça mais nada da vida. Ou então, se você for um atleta de alta performance, porque daí sim você vai ter todo o acompanhamento médico, nutricionista e por aí vai. Mas não é o meu caso, como eu acredito que também não seja o seu caso. Então eu não estou aqui para servir de exemplo. Muito pelo contrário, porque se você for me seguir, você vai fazer tudo errado e vai ser uma porcaria. Mas esse vídeo é só para te mostrar um pouco do meu step by step, do passo a passo, para eu tentar chegar no corpo, que eu quero, que eu acho que é legal. Eu achava antes que o corpo legal seria um corpo super, hiper, mega musculoso, daquilo assim, sabe o incrível Hulk? Mas com o passar do tempo a gente vai me dando de ideia. Eu lembro que mais ou menos uns dez anos atrás eu estava muito grande, eu estava forte mesmo. E um dia eu fui trabalhar, eu era produtor do programa Aprendiz. E a diretora geral do programa chegou para mim e falou, Eberson, você está parecendo um King Kong, você está parecendo um macaco de tão feio. Está tudo desproporcional no seu corpo. Você tem esses grampitinhos, que são essas pernas de olívia palito, e o troco muito forte, muito peitudo, o pescoço que está pulando tudo para fora, os braços que não cabem na camisa. Tem alguma coisa errada aí, ó. Não está bonito, então presta atenção. E eu, para falar a verdade, achava aquilo super bonito. Vamos discriminar quem goste. Cada um tem um gosto. Eu agora o que eu quero é estar com o corpo sarado, para falar a verdade, mas um corpo bonito. Eu não quero estar hipermusculoso, mas eu quero estar definido com os músculos bem definidos. E para isso eu sei que eu tenho que fazer cardio, mas eu não estou fazendo. É outra coisa que eu estou com medo. Por quê? Eu emagreço com uma facilidade incrível. Mas agora, com essa minha nova idade, na casa dos 40, eu coloco também muita gordura localizada em alguns pontos que não valem a pena mostrar. Mas essa área aqui que está um horror e aqui que está ficando com o peitão lá. Mas eu tenho que queimar isso aqui tudo. E ao mesmo tempo, eu tenho que fazer isso tudo aqui crescendo. Os six packs, né? Que são aqueles gominhos, deixar um peitão legal, um ombro bonito. E aí eu tenho que malhar bastante e tenho que fazer cardio. Mas eu estou perdido no cardio, além de estar com muita preguiça. Mas eu prometo que eu vou começar a fazer isso logo logo. Por que eu estou gravando esse vídeo hoje para você? Para mostrar alguns suplementos alimentares que eu achei que eu tenho aqui em casa tem mais ou menos uns 5 meses, 4 meses. E eu vou começar a retomar, vou começar a tomar isso junto com uma alimentação que eu estou tentando ser regrada e correta. Mas uma das coisas mais importantes que eu queria te mostrar, não é isso. Eu estou tentando me livrar disso. Disso aqui eu estou conseguindo, para falar a verdade. Se eu como isso aqui uma vez a cada duas semanas, é muito. Mas de vez em quando eu escorrendo na dieta, tá? Agora isso aqui é uma predição. Não consigo viver sem. Então o que eu vou tentar fazer? Vou tentar diminuir a dose. Como eu tomo refrigerante o dia inteiro para tudo, eu não vou cortar totalmente porque eu sei que meu organismo vai sentir falta e eu vou ficar maluco. Então eu posso ir tirando pelo menos umas 3 horas em uma semana. Na próxima semana eu tiro 5 horas e começo a tomar água. Depois da outra semana, 6 horas. Até quando eu perceber, eu não estou mais tomando refrigerante. Então eu vou devagar na dosagem, tá? Uma coisa muito importante que eu acho legal você ter, que é o que eu tenho muito, são esses potinhos onde você pode colocar o seu suplemento, seu shake, qualquer coisa. Esse aqui meu tem essa molinha. Tá vendo? Que quando você coloca... Opa! Cai! 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 pequenininhos, eu colocava, né? Mas agora eu vou retomar esse hábito. E aí eu levo comigo, isso aqui dá mais ou menos umas duas dosagens de whey protein com maltodextrin. Não me pergunto o que que é, porque eu não vou saber explicar. A única coisa que eu sei que tem um tipo de cargo nesse maltodextrin, se eu não tiver errado, que segura, que faz com que eu não me emagreça. Pelo menos era pra isso que eu tomava e eu vou retomar isso. Vou misturar maltodextrin, que tá aqui, ó. Espero que você consiga ver. Tô fazendo um sincronismo absurdo pra te mostrar. Junto com a massa, tá vendo? Que é o whey protein. Eu tenho alguns tipos diferentes de massa. Eu tenho esse aqui que eu te mostrei. Eu tenho esse aqui que é um dos meus preferidos, que é um maioplex. Ele vem nesses pacotinhos. Aí então você já mistura direto no seu shake, junto com água ou leite desnatado. Não vai colocar com o leite daqueles bem gordurosos, que eu não sei o que é como. Que é o full cream milk. É o leite mais denso. Não mistura com isso que não é legal. O legal é com água. Ou se você não conseguir tomar com água, com leite desnatado, sem gordura nenhuma. Coloca isso aqui, mistura tudo e toma. E corre pra braço. Então eu vou tomar esse aqui de novo. E outro whey protein que eu tenho é um desse aqui. Ah, não me pergunta muito, não. Esse aqui é o tipo de whey protein que você toma e vai dormir. Porque ele vai entrando devagar na sua comida sanguínea. Já te falei, não vou ficar te explicando como é que funciona, porque eu nem tenho. Eu só sei o que eu tomava, mais ou menos. Eu nem sei como é que funciona, mas eu lembro o que eles falavam pra mim. Toma isso essa hora, toma isso aquela hora, toma isso e vai dormir. É o que eu vou fazer. Então durante o dia, eu tomo whey protein misturado com essa malta de extreme. Eu vou tomar de manhã, vou tentar tomar um depois do almoço. Vou tomar também um depois do treino. E pra dormir, vou tomar esse aqui. Fico saciado, não quero comer nada, enfim. E outras coisas que eu tenho também, que eu acho super importante, que eu já parei de tomar, tem um ano. É creatina. Creatina é uma coisa muito estranha. Porque tem gente que fala mal e tem gente que fala bem. Tem gente que fala que você vai ter problema nos fins, vai ter problema em tudo quanto é lugar. E outras pessoas falam que não. E aí é muito complicado. Porque ao mesmo tempo, eu sei que você tem que tomar por umas 4 semanas, aí você para mais 2 ou 3. Aí volta a tomar e depois para. E aí quando você volta a tomar, você tem que tomar 4 vezes mais do que você tomaria num dia. Então se é uma colherzinha, você vai tomar 4 colherinhas durante o dia. Que é para repor, para fazer com que fique totalmente cheio e depois você volta ao normal. Muito complicado, muito estranho. Não vou fazer nada disso dessa vez. Vou tomar uma colherinha mesmo, dessas colherinhas de chá mesmo. Enche. Põe na água, no glulu e tá bom demais. E eu quando eu tomava isso, eu sei que ele retém água. E o meu coto ficava bem legal. Pelo menos eu gostava muito do que acontecia. E eu também tinha a sensação de que eu ficava mais forte. E aí eu acabava puxando mais ferro. Então eu vou tomar creatina a partir de agora. E vamos ver o que vai dar. Além disso, eu tenho esse troço chamado de aspartic acid. Eu não sei o que é isso. Mas eu me lembro que quando eu comprei, eles me falaram que isso aqui aumenta o seu nível de testosterona no seu corpo, no seu sangue. Não sei aonde. E que faz com que você fique mais forte, com mais vontade de malhar, com mais ganho de malhar. E era pra tomar só um tiquinho, uma pitadinha de nada. Cheira péssimo. Não sei se dá pra ver. É um pósinho branco, horroroso. Não é aquilo que você tá pensando. Não sei se eu vou tomar isso, mas tá aqui guardado. E além disso, eu tenho esse... Eu nem sei o que é isso. Endocrine Amplifier. Não sei. Ó, eu achei. Tá aqui se você souber o que é isso. Escreve aí pra mim, porque eu sou uma anta mesmo. Então eu nem vou tomar. Mas o que eu achei tá aqui. E é isso. Ah, eu tenho mais uma coisa. Eu não sei se eu acho. Achei mais a barba, que é creatina também. Então eu tenho dois tipos diferentes de creatina. As duas eu comprei aqui na Austrália. Essa aqui eu não gostei muito. Achei um gosto muito forte. E essa aqui vai mais tranquila. Tem outra coisa que eu não sei onde é que tá. Eu não vou ter jogado fora. Que é um pó sabor de melancia horroroso. Mas é amargo que dói. E eu mesmo que eles mandavam eu colocar aquilo na água. Pra tomar durante os exercícios físicos. Porque aquilo ia me... Aquilo ia me o quê? Ia suprir a necessidade que eu tenho de açúcar. E pra aí vai essa coisa lá da toda. Mas era um horror. Eu tomava aquilo. Eu fazia umas caretas que as pessoas ficavam olhando pra mim meio estranho na academia. Então nem sei o que é aquilo. Vou tentar procurar. Eu sei que você tem que tomar um pré-energético antes do treino. Pra te dar aquela gana. Eu gosto muito desses energéticos. Tipo... Red Bull. Essas coisas. Eu não tomo café. Mas eu vou tentar encontrar um pó também que me dê essa disposição. E depois do exercício físico é sempre bom. Tá comendo uma banana, uma fruta, uma maçã. Seja lá o que for. Junto com o seu Whey protein. E essa malta de extrina. Não você. Eu, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o que vai dar. E eu te mostro depois. Como eu tô me sentindo fazendo os exercícios. Tô me sentindo bastante confuso ainda. Eu estou malhando de uma forma aleatória. O que eu faço? Eu não sigo uma série básica. Eu sei os músculos que eu tenho que treinar naquele dia. Então eu não mudei isso. No dia eu tô treinando peito, tríceps e bíceps. No outro dia eu tô treinando costas, ombro e perna. E mentira que eu tô treinando perna. Eu tô escapando bastante desse feio. Até eu uso como desculpa o meu acidente. Mas enfim, eu vou tentar pegar isso. Não estou malhando o abdômen. Tô querendo ficar com six pack. Mas eu sei que o fato de você malhar o abdômen não faz com que os gominhos apareçam. O que faz seus gominhos aparecerem é a dieta. Então eu também vou tomar vergonha na cara e vou tentar fazer isso. Acho que é isso. Como eu tô fazendo exercícios aleatórios, fica meio estranho. Mas foi uma coisa que funcionou muito pra mim. Há uns 10 anos atrás eu gostava muito. Eu tinha que malhar peito. Então eu treinava em diferentes aparelhos no meu peito. Eu fazia com que o meu músculo não se acostumasse com aquele aparelho. E funcionou muito naquela época. E eu tô tentando trazer isso pra esse momento. Até eu estar me sentindo mais seguro. E aí sim, tentar seguir uma série. Aí as pessoas me perguntam, por que você não tem um personal trainer? Já tive personal trainer no Brasil. Funcionou. Já tive personal trainer aqui na Austrália também. Não funcionou. A gente tentou de tudo. Não foi culpa do profissional. O cara era bom demais. Mas não funcionava pra mim. No final das contas, meu corpo tava a mesma coisa. Gastava uma fortuna, porque era uma média de 75 dólares por 45 minutos de treino. Achei que foi um dinheiro mau gasto. Aprendi muito com isso. E eu sei que se você tiver força de vontade, se você quiser malhar, você vai e você faz. Algumas pessoas precisam de estímulo. Não tô falando que você não tem que ter personal trainer. Mas se você não tiver dinheiro, você tem que ter força e ir atrás, correr atrás do prejuízo. E é o que eu tô fazendo. Então eu economizo nesse lado e eu também não posso mentir pra mim. Se eu faço exercício e eu sei que eu não estou fazendo direito, eu não vou precisar de uma pessoa pra mim. Faz isso, tá errado. Eu sei que tá errado, então eu tento dar o melhor de mim naquele momento. E eu acho que eu tô numa média de 70% de índice de aproveitamento, porque alguns dias eu saio da academia escutado, falando, nossa, valeu a pena. Esse treino foi... foi pano. Mas às vezes eu saio da academia pensando, eu podia ter dado um pouquinho mais de bem nesse exercício. Podia ter colocado mais esforço nesse dia. Mas enfim, nós somos humanos e nem sempre a gente tá 100%. O importante é que eu criei consciência, que eu criei me levar na cara, que eu tô treinando. E vamos ver onde isso vai dar. E eu percebo que meu corpo ainda continua com muita gordura localizada, principalmente nessa área, principalmente nessa área. Mas eu também já percebo que sem o uso disso aqui, só malhando e tentando comer direitinho, eu já dei uma leve encorpar. Bem leve mesmo, mas ainda não tá bom. Começa a aparecer uma divisão aqui, aqui, mas ainda tem que queimar muita coisa. Vamos ver com isso aqui. O que vai dar? Eu espero que eu consiga seguir isso a risco. E depois eu te falo direitinho como é que eu tô tomando essas coisas, tá bom? Hoje foi mais pra te apresentar, pra te dar um update de o que que tá acontecendo na minha vida, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, e das coisas que eu vou começar a tomar a partir de agora. Então é isso. Continua comprando essa série, porque eu espero que ela sirva pra te dar um certo estímulo, pra você tentar buscar também uma forma de encontrar o seu eu, aquele eu que você gosta de verdade. Se isso for magrinho, gordinho, musculoso, sarado, não importa, mas que pelo menos você seja uma pessoa saudável e feliz. Eu não tô aqui pra dizer que esse tipo, esse é o padrão de beleza e assim que tem que ser. Não. Se você é feliz, se você se sente bem do jeito que você tá, com saúde, é só isso que importa. Porque a gente veio pra essa vida pra ser feliz e se sentir realizado. Eu tô querendo melhorar um pouco, porque eu acho que eu vou me sentir um pouco mais feliz. Só por isso que eu tô fazendo tudo isso. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua agência. A gente se vê no próximo vídeo. Um navastro, tchau.